Ah, meus amados! Vamos lá, mais um videozinho pra gente falar sobre o Horto Florestal, né? Aquele bailão que tem lá no Horto Florestal. É um baile direcionado às pessoas da terceira idade, aí do Instituto Estação Vida da Família Triplo. E acontece dentro do Parque Horto Florestal. E agora na quarta-feira, dia 16, né? Como todas as quartas-feiras, tem baile lá, viu? Então, vou pedir aí a colaboração de cada um de vocês que assiste esse vídeo, né? Que terminou de assistir, manda pra alguém que tu conhece, seus amigos, né? Que gosta de baile, manda lá. Não vamos deixar esse pessoal perder, não. Os bailes lá são maravilhosos, viu? Então é isso. Todas as quartas-feiras, começando às 13 horas e vai até às 16h45. E os amantes dos bailes, né? Que aí representado pelo Tito Reinilo, a Nasa e a Ivete Carrion estará lá, viu? Fazendo o que for possível pra tornar aquele bailão simplesmente maravilhoso, tá bom? Então, compartilhe, né? E avise pra todos os seus amigos que no dia 16, agora quarta-feira, no Horto Florestal, tem aquele bailão gratuito da Família Triplo, né? É... no Horto Florestal, tá bom? É isso aí. Aguardamos vocês lá, tá bom? Tchau, tchau.